Moradores de Votuporanga dizem que não sabem mais a quem recorrer para resolver o problema da vicinal que liga a cidade a Sebastianópolis do Sul. A entrada está completamente esburacada e nada do poder público tomar alguma providência. Dá só uma olhada. A vicinal é bastante movimentada. Pelo menos 200 famílias moram por aqui e utilizam a estrada diariamente. Ou melhor, em vários trechos usam o acostamento para conseguir fugir dos buracos. E é um sofrimento porque não tem condições de você passar na rodovia com segurança. Eu faço faculdade, eu venho quatro vezes ao dia nessa rodovia. São tantos os buracos que é uma missão quase impossível passar na rodovia e não cair em um deles. Perigo constante de acidentes e prejuízo financeiro. Segundo os moradores, a verba para manutenção da pista já teria sido até disponibilizada. Mas como a gente pode ver aqui, entra mês, sai mês, a estrada continua assim, cheia de buracos. Sentimento de desprezo. Por quê? Porque desde quando foi feita essa rodovia, a manutenção ficou por conta da prefeitura e até hoje não teve manutenção nenhuma. Em uma estrada que não tem asfalto, seria muito esperar por algum tipo de sinalização, de solo ou vertical. Acostamento nem pensar. O que sobra é a revolta e o risco de passar neste trecho que pertence à Votuporanga. E agora no período de chuva ela vai se tornar mais difícil porque os carros não vão ver os buracos, a pessoa não vai ver os buracos. Então ela vai estourar um pneu, vai estourar uma roda, entendeu? E ninguém vai tomar uma providência. Os moradores dizem que já cansaram de reclamar, mas não tem nenhum retorno. Eles nunca dão a resposta, falam que não tem previsão. Ultimamente liga, eles falam que não tem previsão de quando começar. Antes das eleições até que tinha. Eles punham uma data lá para começar, sabe? Depois passam as eleições, liga, eles falam que não tem previsão de começo para arrumar. Mas é sempre assim, né? Período eleitoral, todo mundo promete mundos e fundos e não resolve nada depois que passa o período eleitoral. Depois é o seguinte, a gente foi atrás de respostas. Bom, a Prefeitura de Votoporanga informou que a recuperação da vicinal mostrada aí na reportagem da Melissa está prevista no orçamento do município e confirmou que em julho, agora julho passado, foi assinado um convênio de 2 milhões de reais com o governo do estado, mas a verba ainda não foi liberada. A obra vai contemplar a implantação de acostamentos e também melhorias na sinalização, né? Tem que fazer não só o acostamento como também todo o asfalto dessa área. A licitação, gente, para contratar a empresa responsável pelo serviço já foi aberta. Mas o processo foi suspenso, segundo a Prefeitura, porque uma das concorrentes foi a Justiça após ser desclassificada. A data de início das obras depende agora de uma decisão final da Justiça. A justiça após ser desclassificada. A justiça após ser desclassificada.